Falando em corpos, encontraram três corpos ontem no meio de um canavial lá em Quatro Barras. Quatro Barras é lá pertinho de Curitiba. Parece que dois corpos já foram reconhecidos. Seriam jovens que estavam desaparecidos na região metropolitana de Curitiba. Caramba, hein? Mataram dois em Tapejá. Agora mataram três lá em a região de Curitiba? Coloca a reportagem no ar. Os três corpos foram encontrados nessa área de mata fechada em Quatro Barras, na região de Curitiba. Foi o proprietário dessas terras que levou um susto. Ele chegou para fazer um trabalho de roçada. Na região, o mato estava muito alto. À medida em que ele se aproximava da cerca, ele sentia um cheiro muito forte. Esse odor foi aumentando até que ele largou a roçadeira, deu a volta pela cerca e andou cerca de 15 metros de onde nós estamos, desse local isolado. Quando ele chegou no mato, é que ele ficou impressionado com o que viu. Três mulheres mortas. Segundo ele, os corpos estariam sobrepostos um sobre o outro. Ainda segundo a polícia, provavelmente as três foram executadas ali no local. Há dez dias, Ellen, Aline e Kenia Lima estavam desaparecidas. A última vez que elas foram vistas com vida foi em uma festa no Jardim Paloma, em Colombo, também na região metropolitana de Curitiba. Os corpos encontrados na tarde desta quarta-feira estavam a 24 quilômetros do local de onde elas estavam no último domingo. A mãe de Kenia também esteve no local de morte. É que eu fui na delegacia, uma das mães que estava lá falou que a do meio era a dela. Então por isso que eu vim ver pessoalmente, senão eu não ia ficar em paz. Ela falou que uma do meio era a dela. Ela falou que a do meio é a minha. E as duas do lado não é a minha menina. Então por isso que eu vim aqui, entendeu? Eu quero ver de verdade se é ou não é mesmo. Ela ainda confirma que há três meses não via filha. E que Kenia estava envolvida com drogas. Veio no meu ouvido que ela estava usando drogas. Só que ela se envolveu com um monte de gente que eu nem conheço, não faço nem ideia quem que é. Nesta semana, a irmã de Aline, que também está desaparecida, conversou com a nossa equipe. Ela disse que Aline estava passando por alguns problemas, mas não quis revelar quais eram. Ela me ligava, às vezes ela pedia dinheiro para pagar dívida. Só que eu perguntava dívida do que ela, não me falava do que era e não me falava nem para que era. Ela só me ligava e pedia dinheiro, mas eu também não tinha para ajudar. Nossa equipe apurou que Aline já teve passagem na polícia por assalto. No local de morte, a polícia não encontrou nenhum documento e os corpos estavam em adiantado estado de decomposição. Aline era noiva. Ela teria terminado um relacionamento no Maranhão e chegou no Paraná quatro dias antes de desaparecer. Alguns quilômetros do local onde os corpos foram encontrados, os policiais localizaram esse veículo com marcas de sangue. O automóvel está sendo periciado. O automóvel está sendo periciado.